Fala galera que curte o Nerd Rider, sejam todos muito bem vindos a mais uma resenha Essa resenha é de um material especial, não tão especial, eu digo especial no sentido de que Era um material aguardado por mim e outras pessoas, deixa eu tirar do plástico aqui É o Guardiões da Galáxia Vingadores Cósmicos Certo? Temos aqui, Guardiões da Galáxia Vingadores Cósmicos Temos aqui a contra... ó, mete o fundo Na frente aqui, um pouquinho mais próximo É um material interessante, foi feito, apesar de você... apesar de não ser mencionado aqui Mas claramente você consegue perceber que esse material foi feito por causa do filme Quer dizer, ele já foi feito antes, mas que eles deram um gás na publicação por causa do filme Pra poder explicar um pouco mais a... a origem do Star-Lord, do Senhor das Estrelas Então você vai ter aqui, como os pais dele se conheceram Não vou ficar mostrando muito porque não tem graça Nesse caso aqui não posso mostrar porque vai estragar realmente a surpresa, a leitura Então quem viu o filme sabe o que acontece com a mãe dele e tal É... tem algumas diferenças, obviamente, né? Não vai ser igual, igual Mas aí você já vê... né? Os Guardiões reunidos, você vê o Groot Você também tem até a presença do Homem de Ferro aí, de gaiato no navio Mas você depois entende o porquê, né? Ele tecnicamente não faria parte dos Guardiões Mas depois ele passa a fazer... as Capas Alternativas são sensacionais A arte das Capas Alternativas são sensacionais Muito boas Então você vai tendo essa história que vai se desenvolvendo Tem um conselho que define de várias raças presididas pelo pai do Peter, né? O Jason Ele que preside esse conselho E esse conselho meio que define as coisas do universo, né? Então eles se reúnem pra decidir o que cada um vai fazer e por aí vai Eu achei sensacional Eu achei até melhor, me desculpem quem gostou Mas eu achei até melhor do que a arte... a... O outro do brasileiro... Cara, eu tava na Comic Conceição, esse maluco, esqueci o nome dele Mas eu vou botar a legenda aqui dizendo o nome dele depois Então eu achei até melhor a arte e a história também Apesar da arte dele... a história e da arte dele serem bem diferenciadas, né? Não me agradou Não sou um fã, ó meu Deus Como a maioria, eu comecei a conhecer os Guardiões da Galáxia agora Já tinha ouvido falar de Drax, o Destruidor Porque ele apareceu nos Vingadores Algumas vezes pra poder lutar contratando Senão eu já tinha ouvido falar dele Mas dos outros personagens eu nunca tinha ouvido falar Aqui novamente, ó, capas alternativas É uma história simples Você vai ver o pai do Peter, ele decidindo fazer algumas coisas E aí quais são as consequências disso, né? Eu sei que eu estou aguardando ansiosamente Pela próxima edição Tem o preço aqui também R$19,90, R$20, vale a pena Se tivesse que colocar uma nota cilindrada Seria... 880 cilindradas também Muito bom esse material Então é isso Esse material vai ser bem... Essa resenha vai ser bem curtinha Não vou me delongar muito É porque... Essa história daqui é uma história simples E... Não tem muito plot twist Não tem muita reviravolta Se eu falar qualquer coisa aqui Além do que eu já estou falando Vai estragar a leitura de vocês Mas se vocês desejam uma recomendação A arte é excelente A história também Você vê a forma como esse conselho Deixa eu mostrar uma forma aqui Você vê várias raças Cada raça é responsável por um setor E a pessoa que preside esse conselho É o pai do Peter É o Jason Só que aí ele é um cara extremamente arrogante Então as pessoas que estão nesse conselho Elas ficam meio que incomodadas com o comportamento dele Então eu acho que vale a pena É isso Eu não posso mostrar muito Não posso falar muito Senão pede a graça Então ó Guardiões da Galáxia Vingadores Cósmicos Realmente aprovado Vou ficando por aqui Até a próxima resenha Não se esqueçam de curtir o canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Desculpe Não se esqueçam de curtir o vídeo Se inscrever no canal Curte também o Facebook Segue no Instagram e no Twitter Um beijo, um queijo E até o próximo Nerd Rider E até o próximo Nerd